Joguei as nossas fotos na lixeira, pergunte se depois esvaziei Não tive coragem, tô vendo sempre que vai te saudar Tô evitando os lugares pra não te ver, tô rejeitando os convites pra beber Me dói falar em beber, beber era como eu chamava você Meu coração pulou meu chip, e só pra te avisar Se essa noite eu te ligar, não me atenda E acaso de madrugada, xingarango volta pra mim Aqui Arambi, aqui Arambi Dizendo ainda te amo, é alguém que sabe que eu te perdi Aqui Arambi, aqui Arambi Tô evitando os lugares pra não te ver, tô rejeitando os convites pra beber Me dói falar em beber, beber era como eu chamava você Meu coração pulou meu chip, e só pra te avisar Aqui Arambi, aqui Arambi, aqui Arambi, aqui Arambi E acaso de madrugada, xingarango volta pra mim Aqui Arambi, aqui Arambi, aqui Arambi Dizendo ainda te amo, é alguém que sabe que eu te perdi Aqui Arambi, aqui Arambi Aqui Arambi, aqui Arambi E acaso de madrugada, xingarango volta pra mim Aqui Arambi, aqui Arambi Aqui Arambi, aqui Arambi Dizendo ainda te amo, é alguém que sabe que eu te perdi Aqui Arambi, aqui Arambi Música